A massa de ar quente que provocou calor intenso no final de semana se mantém nesta segunda-feira sobre o Rio Grande do Sul. As máximas hoje devem ultrapassar os 30 graus na maioria das regiões. Confira agora então como fica o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Os detalhes nos mapas. Nesta terça-feira, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e o tempo fica instável. À tarde, a chuva se espalha pelo estado, mas com baixos volumes acumulados. Mesmo assim, a previsão é de calor para todas as regiões. Nos vales e em Costa da Serra, o dia começa com sol, mas o aumento da nebulosidade durante o dia provoca pancadas de chuva à noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 20 e a máxima é de 31 graus. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Em Nova Petrópolis, a mínima é de 19 e a máxima é de 29. E em Osório, os termômetros marcam entre 22 e 32 graus. E segue o alerta nos sinos. Depois do nível do Rio do Sino se manter estável, com 1,2 metros no sábado, no domingo, o nível do rio somado a baixa oxigenação voltaram a gerar preocupação para as autoridades. À tarde, a régua do Serviço Municipal de Água e Esgoto Semai marcava 1,10 metros, ou seja, 10 centímetros a menos que no dia anterior. Sem a barreira de contenção construída na sexta-feira, as marcas poderiam chegar a 80 e 90 centímetros, segundo o diretor executivo do ProSinos, o senhor Júlio Dornelis. Para ele, se o nível do sinos baixar, a situação deve ser considerada preocupante, pois o nível está baixo, mesmo com a barreira, e não existe previsão de chuva suficiente. Amanhã, a situação deverá ser apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Vale Mais Universidade. Com uma proposta inovadora e interdisciplinar, a Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus acaba de completar um ano. E para conversar com a gente sobre este primeiro momento e fazer um balanço das atividades, recebemos a coordenadora da escola, a professora Paula Dalboa Campanholo, e o gerente corporativo de Recursos Humanos do Hospital Mãe de Deus, o senhor Marcelo Soneborg. Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde. Um prazer recebê-los. E parabéns por esse um ano de novo projeto, né, professora? Obrigada. Fala para a gente como é que está sendo esse primeiro momento de avaliação da escola. Da parceria, a gente tem um ano, né? Claro que esse foi um ano de implantação, né, de projetos desenvolvidos para os próximos anos, mas que a gente vê resultados já muito positivos, né, em todos os níveis acadêmicos. A gente tem a graduação completando o primeiro semestre, né, e já com o vestibular para o próximo semestre, que foi muito bom, a gente já percebe uma consolidação, assim. O curso novo é bastante bom, né, professora? O mestrado acontecendo, né, começou em setembro, então agora a gente já está apresentando os projetos dos alunos, a gente vê também esse entusiasmo dos alunos de estarem começando um curso que é inédito aqui no Rio Grande do Sul, falando em mestrado profissional. E as especializações, que também foi um ano forte, assim, de projetos, né, para que a gente possa agora, em abril, a gente tem 15 cursos de especialização e um MBA na área da saúde, já que compõe esse portfólio bem robusto da escola. Que bacana, professora. Bom, e o Mãe de Deus, na verdade, já investia na formação dos seus profissionais, né? Sr. Marcelo, fala um pouco para a gente como é que era o trabalho da Universidade Cooperativa, que agora, então, incorpora o trabalho com o Almecinhos. Bom, isso é verdade, né? O Sistema de Saúde Mãe de Deus tem hoje 10 hospitais, né, e são quase 5 mil funcionários. Então, o investimento em saúde sempre foi para nós uma decisão estratégica muito importante. Há cinco anos, nós temos a Universidade Corporativa, que desenvolve todo o trabalho de capacitação e desenvolvimento desses trabalhadores, né, dos nossos colaboradores em formação em trabalho, em programas internos de formação. Com o Unicino, já tínhamos uma parceria em desenvolvendo algumas atividades específicas, e agora, com a criação da escola, nós estamos intensificando essa formação. Temos hoje 25 funcionários do hospital que recebem bolsa de incentivo da instituição para fazerem mestrado, especialização e graduação. E a nossa expectativa é ampliar esse investimento, porque a formação desses profissionais, para nós, é uma questão estratégica pela atividade que desenvolvemos na área da saúde. E como é que é o retorno desses funcionários, então, que já participam da escola? Bom, o retorno, para nós, ele é muito bom. Já tínhamos essa parceria e agora intensificada, né. Nós temos colaboradores que já passaram por cursos de especialização e hoje são lideranças dentro do hospital. E o nosso propósito hoje, com os cursos de graduação, é preparar no médio prazo novas lideranças, né. A formação dos profissionais na área da saúde, de forma geral, na graduação, principalmente, ela chega um pouco distante da necessidade que nós temos do dia a dia. Hoje, com esses cursos feitos em parceria, ou seja, nós e a Unisinos detalhando exatamente o que precisamos e como podemos preparar esse profissional, nós estamos diminuindo essas distâncias e trazendo esse profissional logo depois de formado pronto já para o mercado de trabalho e para ser aproveitado nas nossas unidades. Bom, a escola também amplia as oportunidades também, né, professora? Bom, e pensando, o ano é sempre para comemoração, mas também para avaliação, né, professora? Fala um pouco para a gente, então, como é que se pensa para o próximo ano, então, para o segundo ano de escola. É, nós temos o nosso aumento de oferta, né, especialmente vai se dar nas especializações, então, como eu tinha comentado, né, a consolidação dessa primeira turma do mestrado profissional, né, que teve agora, iniciou em setembro e agora vão começar a implantar, vão ter apresentação dos projetos no final do ano e vão começar a implantar os projetos. e alguma coisa a gente já começa a pensar até em termos de internacionalização da escola, algumas parcerias, né, semana passada nós tivemos a visita de um diretor da Universidade de Salamanca para começar a fazer uma aproximação e pensar já a escola com algumas atividades internacionais, né. Somos recentes ainda, né, acho que é bem importante, apenas um ano de implantação da escola a gente já está pensando e já tem, acho que também vai ao encontro do que a Universidade está buscando, né, de buscar algumas parcerias internacionais, acho que vai ser bem positivo, acho que um grande diferencial também para o próximo ano. Bom, e o mercado já pede esse tipo de formação, né, seu Marcelo, que convive diariamente com essa realidade da saúde, a professora Paula também, né, nas disciplinas, enfim, mas dentro dos hospitais a gente já percebe a necessidade desses profissionais, né, com essa formação mais completa e essa convivência, universidade, dia a dia do hospital, né, Marcelo? A área da saúde, ela se caracteriza por ser uma área em que a renovação do conhecimento é muito rápida e muito intensa, né. Então, a medicina, ela evolui muito e ela acaba, ela é o motor, ela é o carro-chefe de uma instituição de saúde, então os profissionais das diversas áreas do conhecimento que interagem com a área da medicina necessitam dessa atualização, desse acompanhamento constante. O que a Paula falou é muito importante, nós com apenas um ano de história da escola, apesar da nossa relação no ensino dos Mães de Deus já ter há mais tempo, há cinco anos aproximadamente, nós estamos aproximando as nossas experiências internacionais e fortalecendo isso num programa da escola, né. A Universidade de Salamanca possui um centro muito forte na Europa de pesquisa na área de Oncologia e na área de Neurociências. É uma área onde o Mãe de Deus também tem pesquisas muito fortes na pesquisa de novas drogas e novos medicamentos e unindo com toda a expertise de relações internacionais que a Unicinos tem, nós estamos juntando esforço agora para já a partir do primeiro trimestre do ano que vem, se possível, estarmos enviando professores e colaboradores do Mãe de Deus para programas de formação lá em Salamanca e aí fazendo então com que esse conhecimento comece a ser, a agirar mais rápido, a ser aproveitado de maneira mais eficiente dentro das nossas parcerias. Uma grande oportunidade, porque o aluno além de ter a oportunidade de começar na área da saúde para quem já está a se especializar, também consegue o dia a dia do hospital, né, que essa é a ideia da escola, né, professora? Ter a área acadêmica junto com a prática do dia a dia. Muito obrigada pela presença e parabéns para esse ano de escola. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Quem quiser mais informações é só acessar o site escolasuperiordesaúde.unicinos.br E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Mais educação, mais informação e mais cultura no Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho